Outro dia fiz um vídeo falando dessa furadeira de bancada, mas se você nunca teve, nunca usou, talvez você não saiba disso. O que dentro da furadeira de bancada é isso daqui que controla a velocidade dela. Ela é diferente de uma furadeira que você controla pelo gatilho ali a velocidade, ela é controlada por polias e ela veio nessa posição aqui. Ela tá girando bem rápido e eu quero que ela gire mais devagar e pra isso é só você fazer isso aqui ó. Vou soltar essa chavinha e aqui tem uma mola e com isso ó, eu consigo puxar o motor. Quanto menor a polia aqui e maior aqui, ela vai ter mais força e o giro vai ser menor. Então eu vou puxar aqui o motor pra trás, vou pôr nessa menor ó. E essa aqui eu vou pôr na maior. Agora eu vou esticar ela e apertar novamente essa chave aqui. E agora na hora que eu ligar, aqui está girando mais devagar e porém com mais força. Obrigado.